Não sei o que passo Não sei o que passo Se volto agora ou continuo a seguir Eu sinto o cansaço E já não sei se vale a pena insistir Há dias na vida Que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada Já me perdi na estrada Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Há dias na vida Que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada Já me perdi na estrada Já me perdi na estrada Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Não creio em mais nada Não creio em mais nada Me acostumei na caminhada sozinho